Música No coração da floresta amazônica, na mais importante reserva florestal do mundo, uma excitante experiência o espera, uma estadia no Juma Lodge. A apenas 3 horas de Manaus, o hotel está construído em terra firme, sobre palafitas, de frente para as águas calmas do lago Juma. O Juma é um hotel dedicado ao conforto de seus hóspedes. Tem 11 cabanas com vista para a floresta e 12 cabanas especiais com vista para o lago. Para uma leitura tranquila, há redes em todas as varandas. Já o restaurante, também sobre palafitas, possui uma maravilhosa vista para o lago. Entre os passeios, destacam-se caminhada na selva, focagem de jacaré, pesca de piranhas e outros peixes, visita a casa de caboclos, nascer e pôr do sol, pernoite na selva. Os pacotes do Juma Lodge incluem todas as refeições e os translados desde Manaus. Todos os passeios também estão incluídos. Para você que adora pesca esportiva, o Juma oferece os maiores tucunarés da região norte do país. Venha fazer parte dos grupos Top Tour e hospedar-se no Juma Lodge, no coração da floresta amazônica. Selva, natureza. Música 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 Música